deixa eu te fazer uma pergunta você falou que você tem formação na verdade, você é pedagoga, é isso? sou pedagoga eu lembro de você, a primeira vez que eu ouvi falar do teu nome no mercado eu tava trabalhando com o Felipe e o Alessandro que são seus chefes aí na Red Button não, eu sou chefe deles olha só botando a banca, tá certa mas eu ouvi eu ouvi falar, acho que foi o Felipe que me falou aí depois eu passei a assistir as suas transmissões a gente entrou na pandemia esse inferno todo, a gente todo mundo trancado em casa e eu vi você nas apresentações da BGS como é que foi esse caminho de sair de uma carreira voltada pra educação, pra lecionar eu acho que devia ser muito mais abrangente pra uma coisa muito específica como são os videogames eu queria que você explicasse como é que foi essa sua trajetória antes da fama aí depois a gente vai falar da fama tá bom então na verdade eu sempre joguei por conta do meu pai ter uma profissão relacionada à tecnologia ele é tecnólogo então quando eu nasci que foi no boom da tecnologia eu diria ali nos anos 90 né muita coisa tava chegando a internet discada o Pentium 4 eu lembro que eu sonhava em ter um Pentium 4 esse tipo de coisa assim então inclusive eu sempre fui do computador até eu tive pouca pouco contato com videogame nesse início apesar de ter sido o começo pra muita gente da minha idade né mas por conta do meu pai ser tecnólogo ele acompanhava muitos avanços em quesito de computador e aí ele trabalhava durante o dia chegava em casa à noite e ele tinha que acompanhar as novidades e testar o que tava rolando e eu tinha sei lá por algum motivo eu tinha algum interesse naquilo e o meu pai meio que me colocava pra testar e por conta disso sem querer o meu pai me fez gamer porque é muita coisa pra testar tinha aquela coisa também né Ana desculpa te interromper mas é legal falar nos anos 90 a gente colocava o computador na sala né então era uma coisa da família era um computador só né caríssimo assim eu tive sorte de três irmãs eu sou a caçula mas só eu tinha algum tipo de interesse assim por aquilo que tava acontecendo mas eu tinha muito interesse em compensação sabe então assim eu experimentei internet de escada ao lado do meu pai o meu pai me colocou num bate-papo UOL pela primeira vez Pedro meu primeiro bate-papo UOL foi ao lado do meu pai então assim eu experimentei muita coisa por conta dele então sempre joguei sempre tive isso comigo passei por diversos jogos mas eu nunca olhei pros jogos como uma possibilidade de profissão assim nem passava pela minha cabeça no máximo eu pensei assim nossa será que eu vou desenvolver jogo mas sei lá não era bem aquilo que eu queria sabe então quando eu terminei o ensino médio eu não sabia o que eu queria fazer eu só sabia que eu precisava de alguma coisa que não fosse tão repetitivo porque se fosse a mesma coisa todo dia eu não ia aguentar e aí no final das contas eu não fui fazer nada acabou o ensino médio e eu não fiz nenhuma faculdade porque eu fiquei tipo meu não sei o que eu que eu quero fazer mas preciso trabalhar então eu arranjei um emprego porque eu tinha um inglês eu falava inglês desde adolescente aí eu consegui um emprego em uma escola que lá na cidade onde eu morava no interior de São Paulo tava no boom das escolas bilíngues assim sabe agora toda escola você é de onde desculpa te perguntar eu sou dito ah falei sotaque aí interiorzão olha aqui interessante você falar de sotaque porque normalmente as pessoas falam que eu não tenho sotaque mas quando você tá falando desenvolvendo você não tem porque você já tem aí a sua preparação de apresentadora mas dá pra ver uns tiques assim falando é do interior e quando eu tô mais solta ele aparece mais sabe quando acontece alguma coisa engraçada às vezes acontece de aparecer mais o sotaque enfim depende um pouco das situações mas então tava no boom das escolas bilíngues e eu consegui um emprego porque eu falava inglês e foi assim eu fiz a entrevista de manhã à tarde eu já tava trabalhando porque a escola tava desesperada pra ter alguém e aí eu comecei a trabalhar com criança e tal e como seguia a rotina das crianças eu achei isso aqui não é tão repetitivo eu posso fazer isso aqui e aí eu fui estudar pedagogia e eu gostei eu gosto dessa coisa da evolução humana né ensinar e tal porque eu não gostava muito de criança então tinha que ser essa parte que eu tinha que me vislumbrar sabe é e eu gostava até do que eu fazia mas eu sempre fui muito ambiciosa assim então eu era assistente e queria muito ser professora eu queria ser professora responsável e tal e no último ano da pedagogia porque eu não podia ser professora enquanto eu não tivesse o diploma né mas no último ano a escola que eu trabalhava me deu a oportunidade de ser a responsável pelas crianças que ficavam o dia todo na escola então elas tinham a aula propriamente dita de manhã e a tarde eu ficava com elas e tinha atividades e tal e foi ali que eu falei caraca não dá tipo tinham muitos problemas e a real é que toda carreira e toda profissão tem muitos problemas né só que você precisa estar disposto a enfrentar esses problemas e eu senti que na pedagogia eu não tava eu não tava disposta a ficar levando desaforo engolindo sapo e esse tipo de coisa que é normal de todo profissional então eu pensei ok eu preciso de alguma coisa ou que eu ganhe o suficiente pra eu falar tô levando sabe essas sapatadas aqui mas tô ganhando bem ou alguma coisa que eu gostasse o suficiente tipo porque eu vou enfrentar os problemas com gosto e foi aí que eu olhei pros games pela primeira vez porque eu falei nossa o que eu gosto de fazer meu eu amo jogar e aí eu olhei pros games como uma possibilidade naquela época eu jogava League of Legends já tinha o CBLOL e eu acompanhava um pouco o CBLOL e não tinha nenhuma mulher lá então eu pensei olha aqui é um lugar é um espaço que eu posso né ocupar então já que não tem nenhuma mulher lá pra tá me representando eu mesma vou lá eu vou me representar e eu vou representar as mulheres e foi por isso que eu comecei esse caminho como caster Entendi foi nessa linha de representação na verdade feminina que é pouca no nosso cenário nós bem sabemos a respeito disso e foi ao mesmo tempo indo nas coisas que você gostava mas uma coisa interessante você falou você não gostava de esforço muito repetitivo criar games então fora de cogitação né porque é um trabalho bem complicado nada de código programação TI nada disso funcionava pra mim e o engraçado é que eu amava matemática tanto que além da pedagogia eu cheguei porque nesse meio tempo eu trabalhei de forma amadora né com games então não ganhava um tostão e tal então eu não larguei completamente a pedagogia logo de cara e eu cheguei a fazer uma pós-graduação em ensino de matemática nossa eu fiz curso Pedro eu fiz curso no museu da matemática de matemática aplicada à vida umas paradas assim você usa isso no dia a dia? não é uma curiosidade que você guardou pra você eu guardei pra mim tem algumas curiosidades que são bem legais eu costumo muito falar sobre a curva do ovo saca? que tipo assim existe uma as curvas tem propriedades né e a curva do ovo é a curva que tem a propriedade de máxima resistência então tipo se você apertar o ovo de assim ele quebra se você apertar de assim ele não quebra porque existe a curva ali que é feita tipo pra proteger e tal então assim são esse tipo de coisa que são culturas inúteis assim que eu guardo na minha mente mas o que eu sinto que eu tenho ainda assim como a pedagogia eu ainda tenho da matemática porque eu sou muito analítica nas coisas que eu faço e nas coisas que eu observo principalmente quando eu tô trabalhando ali apresentando porque eu vejo uma jogada eu não gosto de ser muito simplista sabe? então por exemplo recentemente eu tô trabalhando com o Rocket League e o Rocket League é um jogo super simples é um futebol de carros mas quando você para pra pensar e é nesse aspecto que eu acho que a matemática entra um pouco o pro player precisa saber muita coisa ali né? é e não só muita coisa mas ele tem que ele é um jogo de previsão o jogador profissional nem sabe mas ele tá prevendo prevendo a parábola que a bola vai fazer e aonde é totalmente sabe? então são essas coisas que são muito legais quando a gente para